Bem-vindos à biblioteca completa do Super Nintendo e o jogo de hoje é Chester Cheetah Wild Wild Quest, lançado nos Estados Unidos em 1994. Desenvolvido e publicado pela Caneco. É um jogo de ação em plataforma baseado no mascote dos Salgadinhos Cheetos. Exatamente, olha lá. Tá bonito esse. Tá, tá bem bonito. Se a gente já visto esse aqui. Eu conheço também ele por fama assim também, mas esse eu não cheguei a jogar ainda porque esse não tem troféus. Entendi, então dane-se, né? É, pra ser bem sincero. Eu tô de acordo. Mas ele já tá um pouco mais bonito mesmo, você vê que tá mais detalhado os sprays, tem profundidade, não é aquela cor chapada igual era no outro, tá ligado? De revista de criança. É, olha, tá bonito. Nossa, tá bem mais legal. Dan, já troca, pena que você pula no A. No B não faz nada? E essa pose aí de booger? É B, B esse aqui, B, Y e Y e X. Ah! Olha, tem pulo duplo. Mecânica interessante. É, ele nada no ar pra dar um pulo duplo, você viu? Que graça. Cara, esse tá muito mais bonito, véi. Caraca, o que que não fizeram troféu pra esse? Ele vai do outro. Ué, você apanhou? Eu comi cheetos! Aí sim, hein? Seria ele canibal, então? Sim. O Chester Cheetah não pode comer cheetos, né? Ele é feito de cheetos, porra. Não é? Por que que esse pássaro não morre, esse urubu desgraçado? Come cheetos, cheetos. Caralho, dois hits morre? Então, eu não achei só o HP também, hein? Não viu o que não? E o que que é o HP? Mas, aparentemente... Olha, ele pulo infinito no ar? Que mamata, hein? Será que é normal isso? É bug na programação? É que eu voo igual esse passaralho do cacete. Ah, entendi. O seu HP... Os pacotes distintos. Você tinha um, agora você não tem mais. Se você apanhar, você vai morrer de novo. Você precisa de um pacotão. Morreu. Caralho, tá difícil, hein? Isso, exatamente. Isso que eu ia falar. Nossa senhora. O outro é difícil, mas é mais fácil. A dificuldade do outro era na jogabilidade. Isso aqui até que não é tão ruim. Porém, quando eu tô da via, eu não consigo jogar. É. Você tem que escapar dos bichos Chester. Toda vez que você pulou em cima deles, você... Ah, eu nem vi esse caralho. Esse eu não vi também, não. Cara, mas os sprites até que tão bonitos. O Chester tá muito mais legal. Ele tá com... Com... Profundidade mesmo, como eu comentei. Tá bem mais bonito que o outro. Parece do Guchitos, né? Ai, Daniel. Olha o caranguejo. Só que o cenário, ainda assim, tá meio simplão, né? Mas tá mais legal. Tem fundo, tem um país lá. Ah, passei de uma fase. Deus é mais, hein? Yes, o Uruguru me pegou. O Uruguru me pegou. O Uruguru me pegou. Consegui. Sei lá o que aconteceu. Eu também não entendi. Eu tô entendendo nada. Eu tô fingindo que eu tô sabendo de o que eu tô fazendo, mas eu nem sei o que eu sou. Eita, olha o chefe, Júlia. Mas já... Chefe... Droga, eu pulei por baixo. Aí ela me matou com aquela bunda dela. Cara, que chefe bizorno. Cara, é um dos chefes mais esquecidos que eu já vi na minha vida. Com certeza é absurdo. Mas então, Júlia... Oi, sou eu. Eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra você, que a gente sempre faz aqui na nossa biblioteca completa. Isso aí é verdade. Mas antes da gente saber... Eu não vou dizer que eu fugi dela! A opinião da menina Júlia, não se esqueça de você deixar o like aqui no vídeo. ajuda a gente demais. A gente sempre pede, a gente sempre bate na tecla. Mas é porque é muito importante mesmo, pessoal. É assim que o YouTube manda o canal pra outras pessoas. E vai ser com o like e o compartilhamento que a gente vai conseguir alcançar a nossa meta aí, né? Dos 100 mil antes dos 10 anos. Então, dá essa por sempre pra gente. E, Júlia... Sou eu. Você que é muito comedora de cheetos e pandanos, uma menina salgadeira praticamente, você teria o jogo do Chester na sua coleção do Super Nintendo ou deixa ele lá na prateleira do supermercado mesmo, junto com os outros, salgadinhos, você prefere fandangos? Como é que é? Eu fico com medo, né? Em vez de jogar ele, na verdade. Faz sentido. Mas, assim... Ah, eu não teria, não é minha prioridade também, de jeito nenhum. É um jogo... de plataforma legalzinho, interessante, tem uma mecânica legal, tá menos feio, tá pá e pim, mas se eu jogasse legal, se não, não. Entendi. E você, Daniel, você teria esse aqui, né? Eu teria na coleção, se eu tivesse, né? Se eu ganhasse, se eu aparecesse, se tivesse a oportunidade de ter ele num preço super em conta, eu teria pela curiosidade. Esse realmente tá bem mais interessante que o outro. Parece que vale muito mais a pena. Parece, né? Só não consigo fugir dessa bunda de meu cu. Mas e você que tá assistindo esse vídeo, que deixou o like aí? Você teria também? O que você achou desse? Viu o vídeo anterior que a gente mostrou o primeiro jogo? Você não viu? Dá aquela olhadinha e fica aí o nosso questionamento. A gente quer saber a sua opinião sobre o game. Gostou? Achou genérico? Achou mais ou menos? Achou legal? Use o campo dos comentários. Eu sempre dou like nos comentários de todos vocês. Então, bora lá bater um papinho. Vai ser divertido. e a gente pode assistir todos os vídeos por onde, Júlia? Pela playlist. Você pode assistir os anteriores, os próximos, a maneira muito mais legal e bonita. Tá vendo bem nessa. Ah, meu. Não acredito. Tem que ser perfeito em todos os jogos. É legal. E é isso aí, galera. Um grande abraço, então. Um beijo. See ya. E por que esse é o pior chefe de TV na sua vida? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.